Fala, galera! Aqui é o Felipe, no canal Golden Freddy 2, porque o outro eu não consegui fazer vídeo de Crash of the Titans, mas o quinto, eu vou jogar muito, cara, pra parte, pra o segundo mundo, tá? Eu vou justificar que o Crash of the Titans terminou, mas não terminou, porque a minha mãe reiniciou e trocou outra conta, e eu não vi mais a conta do Golden Freddy, então vamos jogar aqui, Sniper 3D Assassin, vamos lá! Eu joguei um pouquinho aqui, vamos aqui no alerta vermelho, ou no criminoso procurado? Vamos no criminoso procurado, vai! Criminoso procurado, macho ladrão, nome tênis, mailotato de nascimento, 8 do 26 de 1986, procurado por incêndio criminoso, homicídio, Super Turismo, visto pela última vez, praia de Ipanema, ele tá segurando uma pasta vermelha, vamos lá, vamos procurá-lo! É ele! Não é ele, ele tava ali! Eu matou errado, mano, eu pensei que fosse ele, mas aqui com outra roupa, vai ser Clamufa, 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 Esquece! Ele tá lá, vou tentar fazer um headshot! Não, 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 ele tá correndo, ele tá correndo! Para! Consegui! Consegui! Meu Deus, se for headshot eu sumito! Headshot! Nossa, mano, esse jogo é 16, é porque eu gosto de jogos de... É assim, eu só jogo jogos de tiro, só isso! Sai comercial chato que eu nunca vou jogar na vida, Candy Rush, parela Candy Crush! Agora vamos na letra vermelha, 11 de 30, eu fiz... Eu fiz três missões, e essa aqui é a décima primeira! A letra vermelha, o homem que roubou uma pasta vermelha... Ai, tá segurando uma pasta... Olha ali! Pasta vermelha! Nossa, foi no peito, foi no peito, bem no peito Foi no coração, mano! Não foi, não! Pede! Ah, não, não foi! Deixei que tava... Mas não tava! Deixei que tava... Deixei que tava... Praça não, bora pra próxima, é isso! Próxima! A décima... Segunda missão... Mete o assassino escondido! Projeta o homem de mochila verde! Homem de mochila... Ali! Ué, mamãe, mas era a mochila verde Não entendi Tava escrito ali, ó Continua mirando Com a mochila Ah, continua mirando Já entendi Já saquei Tem que continuar mirando Eu pensei que era pra mate o assassino escondido Vou ter que ficar mirando nele Proteja Eu pensei que era projeta Ah, não, não, faz o primeiro Vou ficar olhando nele Vou ficar mirando nele Não Nunca Você nunca vai matar um inocente Comercial Sempre comercial Galera, vocês se lembram do meu outro canal Que era o Golden Freddy Então, isso aqui é a continuação do canal Mas só que O outro, eu tava quase chegando aos 100 vídeos Então, eu quase ia fazer especial 100 vídeos Nascidos Nascidos para fugir Mate os dois fugitivos Deixa eu ficar olhando Opa Não Não, 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 não Corre Carrega, vai Vai, vai, vai Rápido Eu vou mirar aqui Toma Nossa, foi aonde? Ah, foi no pulmão Então, tá A gente já tem Fora no Procurado O número da camisa 81 Ele tá usando o fone Já te achei Pivete Errei Meu Deus Meu Deus, cara Eu pensei que eu errei É Cara, meu Deus Aí, ó Tô mostrando aqui, ó Tô mostrando aqui, ó Um pé de vento Um crash Fusta Só isso Galera, eu voltei E Eu tô esperando Um desenho que eu amei Quando eu tinha Na minha infância Assim, ó Mas não foi há muito tempo Foi em 1900 Alguma coisa Eu não nasci nesse ano Mas eu conheci um pato rico Que eu adorava tanto Adivinhe Acho que vocês adivinharam Tio Patinhas Tio Patinhas Cara Eu amava esse desenho E vai voltar em março, hein, galera Eu não sei que horas vou voltar Mas a Disney Eu não sei porque a Disney Só tá colocando em março Será que é porque É O desenho tem É As coisas difíceis Desculpa, galera Só porque os motoqueiros Aqui Tão passando Pela rua Ok Mas bora continuar Mate homem bomba Ah, tem Uma nova Até Da cidade Homem bomba Quem é Homem bomba Tem que dar uma dica, né Ué Cadê Ali Ele vai Eu não entendi nada Não entendi Não entendi Mas Não entendi Mas galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa seu like E se inscreve no canal Para não perder mais nenhum vídeo Então valeu Falou E fui Tchau, galera Dá like E compartilha com seus amigos Tchau 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 Tchau